Olá, eu sou a chefe Helene Moura e hoje eu vim preparar a receita super frango, bolinha de frango com mussarela. E essa é uma receita super prática, eu vou usar azeite, cebola em cubos, pimentão em cubos, batata cozida e amassada, requeijão cremoso, o nosso frango super frango desfiado que já vem assim super prático, pimenta, sal, muçarela, ovo e farinha de rosca. Bom, agora minha frigideira já está pré-aquecida, eu vou colocar então os ingredientes, azeite, cebola cortada em cubos e o pimentão. Vou refogar essa cebola e esse pimentão só por um minutinho. Vamos preparar a massa da nossa bolinha de frango com mussarela. Vou colocar agora a batata, que já está cozida e bem amassadinha. Requeijão cremoso. Agora eu vou colocar o nosso frango desfiado da super frango, que ele já vem prontinho, ele já vem com um pouquinho de sal, ele é bem suculento, que facilita muito a receita e ele é muito saboroso. Vou colocar agora um pouco de pimenta calabresa, pimenta calabresa é a gosto. Só uma pitada de sal, porque como eu falei, o nosso frango já vem pronto. Agora eu vou colocar a cebola e o pimentão que já foi refogado. A massa já está pronta, agora eu vou fazer o bolinho e rechear com queijo mussarela. Vou fazer um furo aqui na massa, vou colocar um cubo de queijo mussarela e vou fechar a massa. É só empanar e fritar agora. Agora eu vou empanar os bolinhos para fritar. Vou passar no ovo e na farinha de rosca. Essa receita é muito prática, muito rápida de fazer. Essa praticidade do nosso frango já vir desfiado, facilita muito a receita. Uma delícia, um petisco maravilhoso. Criançada também adora isso aqui nos finais de semana. Se não quiser fritar, ele pode ser assado. Vou continuar empanando aqui, envolver eles bem na farinha de rosca. Prontinho para fritar. Meu óleo já está pré-aquecido. É muito rápido. Lembrando que o nosso frango já está pronto, já vem cozido. Então é só para criar essa crostinha crocante aqui por fora. As bolinhas já estão todas douradas. Então é hora de tirar. Tem queijo aqui dentro que já está derretendo. E agora eu vou decorar para servir. Os meus bolinhos já estão prontos. E eu vou decorar o prato aqui. Coloquei broto de alfafa. E preparei um molho de maionese com ervas. Receita super simples. Maionese pronta, salsa, cebolinha e um dente de alho. Bati tudo no liquidificador e está pronto. Está pronta a receita. Vamos ver como é que ficou aqui dentro. Gostou dessa receita? Muito fácil, né? Acompanhe a gente aqui no canal e nas nossas outras redes sociais que tem muita receita legal.